Ok, isso daqui vai pro lado. Ai, que legal! Tô ganhando diamante. Ok, queria que eu fosse na minha real. Ok, tá bom. Então, galera, já que isso aqui é o primeiro vídeo do canal, eu tô tentando ir pensando em... depois da uma... eu tô tentando ir pensando em dar uma agitada mais no canal, deixar um pouquinho mais... vamos dizer, divertido, né? Eu tenho certeza que uma hora você vai se enjoar muito desse canal. Não tem muito... tem muita coisa boa. Mas ok, eu quero crescer mesmo. E galera, é... só pra avisar, eu vou fazer vídeo em todo sábado e domingo e toda hora que eu tiver tempo eu vou fazer um vídeo. Perdi miseravelmente. Ok. Vamos voltar pra lá. Esse joguinho até que é fácil, mas só que, tipo, eu morro muito. Que dá uma raiva nisso. Porque eu tenho certeza. Já vi muitas pessoas jogando isso. Já vi muitas pessoas... E? Tô com. Tô com. O que é de sua auto jogando? Mas ok. Vou comprar só a tomada. Eu coloco o medo. Eu morro toda a parte Todas as vezes Ainda sou nova nisso E ainda estou gravando No celular Eu não sei se está noção no vídeo Mas se eu estou gravando Eu vou gravar na mesma parte É legal os gráficos Atrás Essas salsichas 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 Eu só tenho salsichas Isso Bom Nossa, eu já estou militando com isso Por favor É sério, por favor Deixa seu lá Que eu então vou ficar muito brava Porque é muito difícil fazer um vídeo bom Principalmente quando você é novo nisso É iniciante É sério, sério, sério Já que eu já estou muito tempo de casa Eu acho que vai ficar melhor Para fazer uns vídeos Para vocês Porque eu já estou ADHD Porque eu já estou imaginando com isso Eu vou dizer que é melhor No Silêncio Eu vou dizer que é melhor Não sei lá O que eu não ia dizer nada? Eu não vou dizer nada No Silêncio Nossa 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 Sim Agora Yes Então Eu acho que Essa série vai durar um pouquinho De mais tempo que... Já que é o primeiro vídeo do canal Eu acho que eu vou dar um bônus De tipo Da maior série que a gente vai ter No canal Porque eu já estou repetindo o canal Eu não sei porque Eu falo tanto canal Porque é um canal Será, né? Esmeralda Esmeralda Sei lá como se chama isso É importante pra mim, tá bom? Não me julguem Legal Não me julguem Não me julguem Não me julguem Deixa eu te puxar Deixa eu te puxar um pouco aí Galera Eu acho que eu vou puxar esse tipo de sambar na parede Mas o que é que eu posso Não vou, né? Não vou não Porque senão não faz vídeo Porque senão não faz vídeo nem não faz nada Não sei se é um barato Não sei se é um barato O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Me explica, vou tentar fazer isso É perfeita Esse cachorro é muito lindo E a cara dele É perfeita 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 Calma Eu fui ver o mesmo negócio de mensagem no whatsapp O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? É perfeita Eu não sei porquê Mas só que eu tô ficando com uma raizinha desse joguinho É perfeita Não sei porquê Aqui é o meu primeiro vídeo.